Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepal PNAS-GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste condecorou o jornalista britânico Max Thal com colar da Ordem da Liberdade pela sua dedicação à luta pela independência. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, condecorou na sexta-feira o jornalista Max Thal, que filmou a manifestação em um massacre de Santa Cruz em 1991 com o colar da Ordem da Liberdade e o mais alto galardão dado a um cidadão. A cerimônia de investidura teve lugar no Palácio Presidencial e contou com a participação do primeiro-ministro, Tauru Matanruac, a família dos jornalistas sobreviventes do massacre de Santa Cruz. Estiveram também presentes o diplomata dos países amigos que exerceram o seu trabalho em Timor-Leste. A Ordem de Timor-Leste foi criada para reconhecer e agradecer cidadãos nacionais e estrangeiros que, pelo seu comportamento meritório, tiveram um contributo significativo em prol do país. Assumi por iniciativa própria a responsabilidade que, em nome do povo e do Estado de Timor-Leste, agradecer a um amigo de longa data, Max Thal, com o colar da Ordem de Timor-Leste. Filho hoje com profunda emoção e reconhecimento do portuguai, do que este amigo fez até a data por este país e por este povo que ajudou a libertar da provável dominação estrangeira. Fiz questão de que esta cerimônia de investidura tivesse lugar neste Palácio, que tem o nome de um grande herói nacional, o presidente Nicolau Lovato, e que fosse testemunhada e apoiada por todos os órgãos de soberania e estipulados dos órgãos de soberania e demais entidades, assim como pelos representantes das comissões africiosas e da sociedade civil. Agradeço a presença da esposa, filhos e amigos e colegas do Max Thal. Esta cerimônia revesta-se de importância especial para todos quantos lutaram destemunhamente e com determinação pelo nosso Timor-Leste, movidos pelo dever de servir à pátria e ao povo. O envolvimento de Max Thal começou a 30 de agosto de 1991. Disfarçado de turista, este nosso amigo entrou no nosso país, com a missão especial de filmar para um documentário da pátria de televisão independente e offset, em La Guerra, sobretudo quando se passava neste antigo isolado do mundo, ocupado por uma grande força bélica, mas no qual tinha lugar uma resistência organizada e inabalável. Não era a primeira vez que Max Thal ia filmar uma situação de guerra. Como o próprio Max admite, sentiu na altura que estava a trabalhar num ambiente de opressão intensa. pressentiu que algo especial havia de acontecer. Saiu neto e molesto por causa do visto, mas voltou a entrar por via de arreste. Conseguiu, entretanto, entrevistar alguns brasileiros no mato, designadamente, Pauli Santani, na altura vice-cartada da Comissão Diretiva da Fraterina, a 1 de outubro de 1991, em Tata Maihau, e o subservistado maior da sua inteira, Vila Alex, em novembro de 1991, em Samanari, Laca. Foi filmando e recolhendo carros sobre a nossa luta, tanto quanto possível. Setenta e sete dias depois, algo especial aconteceu. Christopher Wiley, mais conhecido como Max Thal, a partir de 1999, jornalista e repórter de guerra, gravou imagens que moraram o rumo da vida de um povo apremido e o da sua própria vida. Como todos sabemos, este nosso grande amigo gravou na sua Câmara de Imagem sobre assassinos de jovens patrióticas que ousaram o marçamento de Croix de Vila pela liberdade do povo de Timor-Leste e encontraram a morte, a tortura e a prisão no histórico dia, no histórico dia de 12 de novembro de 1991, no cemitério de Santa Cruz. Importa aqui relembrar a sua grande coragem em filmar um dia de indescritível crueldade contra jovens e defeitos. Depois de um interrogatório de nove a dez horas na escola da polícia de Comodo, Max regressa nesta mesma noite ao cemitério de Santa Cruz, arriscando mais uma vez a sua própria vida para retirar as cassetes enterradas numa tampa recente. Este material viria a constituir a prova mais evidente das atrocidades cometidas pelas forças ocupacionistas indonesas. Com a cumpriscada de uma outra amiga nossa, a jornalista holandesa, Saksia Wenik-Wert, ou, em ver, as cassetes no Max foram transportadas de Guilherme para fora do país. Uma parte das imagens de uma saga foi emitida pela primeira vez por uma televisão pública holandesa, com a permissão da York City. A divulgação ampla das imagens do massacre só aconteceu a 20 de novembro, quando York City decidiu distribuí-las a outras estações televisivas. Em janeiro de 1992, a companhia Zilán e a York City Televisão produziram um documentário de uma hora só no contexto em que se desencadeou o massacre de Santa Cruz, o que ajudou a internacionalizar ainda mais a causa timorense. Houve outros massacres em Timor-Leste, mas de mim tinha conseguido conquistar corações pelo mundo fora, tal como o massacre de Santa Cruz. As imagens de MaxTal contribuíram muito para alterar as atitudes e ajudar a comunidade internacional a entender que a manifestação sem medo dos homens representava também o desejo profundo de um povo em luta, de um povo que, pelos vistos, sendo corajoso e indomável, soube organizar-se e lutar sobre o lema para desistir e vencer. Caríssimos convidados, me importa a voce salientar que a memória é fundamental para ligar o passado ao futuro das novas Elas-Túrias. E o irmão MaxTal está dado uma grande contribuição quanto à preservação do nosso passado glorioso para as relações vindas. Graças aos esforços contínuos, existe hoje em Timor-Leste um arquivo audiovisual, institucionalizado sob o nome do Centro Audiovisual MaxTal em Timor-Leste. Para nosso orgulho e honra, este arquivo foi considerado pela Unesco no ano de 2013 como registro da memória do mundo. A preservação, divulgação e desenvolvimento deste arquivo são assuntos que merecem atenção especial no Estado de Timor-Leste, tendo em conta que se trata da melhor coleção audiovisual que dispomos para fins de ensino e investigação sobre a história de Timor-Leste. As imagens captadas pelo nosso irmão Max estão na internet e em vários documentários sobre Timor-Leste. Minhas senhoras e meus senhores, MaxTal veio para firmar, mas entregou-se de corpo e alma ao nosso amado Timor-Leste livre e independente. Vive hoje em Timor-Leste com a família, tempestado a contribuir, de uma forma inexplicável, para elevar o nível profissional dos nossos recortes. Há 28 anos que comungam os nossos ideais e trabalham conosco. nas horas boas e nas difíceis. Compartilha conosco as nossas vitórias e fracassos, as nossas emoções, as nossas preocupações e as nossas esperanças no país em estado de consolidação. Alguém que, com tanta nobreza, arriscou a sua vida em horas de extrema gravidade e que se entregou totalmente ao nosso país, ganhou o direito de ser civilizado Timor-Leste. O nosso irmão Maxtal é também Timor-Leste quanto o nosso. Solicito ao Parlamento Nacional a atenção para este caso, por uma questão da mais elementar justiça. As imagens de Maxtal, recolhidas em Santa Cruz, adquiridas por Saskia Cohenberg, representaram o momento de viagem na luta pela independência do território, conseguida após o referendo 30 de agosto de 1999. Stahl, figura determinante para a causa timorense, acompanhou o período antes e depois do referendo, incluindo a violência que se seguiu ao voto. Agradeço ao presidente da república e ao povo timorense. Vim ao Timor-Leste para lutar pelos direitos humanos. Aprendi muitas coisas, como a realidade vivida em Timor-Leste através do povo timorense. Tive o privilégio de o conhecer e aprender com a sua dignidade. A dignidade é uma palavra que as pessoas usaram durante o tempo da luta. apesar de todas as contrariedades. Isto é o que me motivou. Max Stahl, que reside em Dili há vários anos, já tinha sido agraciado com a insígna da Ordem de Timor-Leste a 30 de agosto de 2009 pelo então presidente José Ramozorta. Relacionado com a condecoração do jornalista Max Stahl com o colar da Ordem da Liberdade, vamos ver uma entrevista dada ao presidente do Comitê 12 de novembro, Gregório Saldanha. Durante a entrevista, vai falar-nos sobre o papel determinante que Stahl teve na defesa do direito à autodeterminação. qual é o seu ponto de vista sobre o ex-jornalista Max Stahl para o Timor-Leste? Bom, é orgulho, né? É orgulho para nós quando o nosso estado condecorou com o colar Ordem de Timor para um jornalista popular, né? Max Stahl, porque ele filmou o massacre, escondeu o filme e depois, à noite, depois ele foi aprisionado, de noite ele voltou ao cemitério levantar o filme e conseguiu através do seu colega, né? Saskia levou o documento o filme para fora. Ele merece ter o reconhecimento do nosso estado porque todo mundo sabe, toda a gente sabe, o Max Stahl levou o filme que cobriu a luta de um povo na altura do de novembro em si. Este acontecimento de dois de novembro descobriu, né? Um isolamento muito longo, sobretudo outros acontecimentos desde 1975 até 1991 que foi isolado, né? O mundo ficou, ficou, o mundo desconheceu, né? O que aconteceu realmente na altura em Timor-Leste e sob o jeito, sob a sabedoria do colega Max Stahl, ele conseguiu filmar e passou o filme para fora através do Saskia. Ele tem direito, merece ser condecorado. Naquela altura, em 1991, será que pensava um jornalista internacional vir para Timor filmar a manifestação que ele organizou? ou ninguém soube no que vai acontecer amanhã, né? Mas tudo isto foi como fruto, né? Da luta de um povo, especialmente da juventude e com a força dos nossos heróis antepassados e a bênção de Deus porque ninguém soube quem era na altura o Max Stahl. E com a bênção de Deus e a força dos nossos heróis tombados e a luta do povo em si encorajou aquele jornalista e levou até que brotou, né? Como uma explosão, explodiu o silêncio no mundo sobre o caso do Timor-Leste. Pronto, pronto. Isto foi um processo muito longo, corajoso, né? Que o Max Stahl fez em apoio da nossa luta para a libertação nacional. Agora é o tempo do Max Stahl a obter a condecoração do Estado do Timor-Leste. E será que é necessário a sua colega Saskia também obter esta condecoração? Porque ele não foi para fora na altura, né? Ele ficou aqui encurrelado. Mas quem levou aquela mensagem para fora o filme para fora o Saskia. E com certeza outros colegas mais, os jornalistas como Alan Ern e outros, Amy Goodman, que na altura estavam juntos, né? Mas esses dois foram os chaves, né? O Max Stahl filmou e o Saskia levou para fora. Então, esses dois indivíduos foram como chaves para a mudança, uma viragem, um ponto de viragem para a luta toda, no seu todo. Porque 2 de novembro conseguiu mudar a vida da luta. como em inglês disseram turning point, um ponto de viragem para a luta no seu todo, né? Então, descobriu o que aconteceu realmente em Timor-Leste. Porque os indoneses mentiram de que não houve violações de direitos humanos, não houve protestos contra a integração, só houve 50 fugitivos, né? Comandados pelo Senado Guzmão de fugir de um lado para o outro. foi por isso que os jovens marcharam e manifestaram que não, somos nós, estamos a lutar de outra forma diferente, através de uma demonstração, em apoio da luta de outras frentes, frente armada, frente externa, frente clandestina, pronto. Isto, então, encorraçou, encorraçou a luta no seu todo. Por isso que essas duas chaves conseguiram transformar, levar a luta deste povo, dos jovens, e a tragédia que os indoneses fizeram o massacre, para que o mundo saiba e conseguiu encortar o processo no seu todo. Em 1999 conseguimos o resultado do referendo, não conseguimos a independência. após 28 anos do massacre de Santa Cruz, como é a condição dos sobreviventes do massacre de Santa Cruz agora? Não é fácil do governo resolver todos os problemas, porque em Timor-Leste não são os de 2 de novembro, o governo tem que dar atenção a outros combatentes de outras fases de luta, de outros acontecimentos, portanto, temos que ter a paciência, o processo está a andar, alguns já receberam seus direitos, outros continuam a processar e vão ser considerados os seus direitos como os combatentes. Neste processo vamos corrigir os falsos, vamos melhorando a lista e vamos conceder os dados para o governo para em seguida conceder o direito a quem merece. A ministra da Justiça e do Trabalho de Cabo Verde, Zanine Lelis, agradeceu a solidariedade do governo português no caso do bebê encontrado num caixote de lixo em Lisboa. Em relação à questão da cabo-verdiana em Portugal, é de ressaltar toda a solidariedade que o governo português tem apresentado nesta questão e também tomar sempre em consideração que situações de fragilidade são sempre lamentáveis, é sempre também ter presente que parece que já existe também uma decisão do Supremo em Portugal em relação à questão do processo em si e como também não deixa de ser um processo judicial os meus comentários ficam por aqui. O bebê encontrado num caixote de lixo no início do mês está com uma família de acolhimento. A instituição refere que deu cumprimento à decisão do Tribunal de Família e menores de Lisboa de confiar à criança aos cuidados de uma família de acolhimento. A bebê encontrado em Lisboa no passado dia 5 de novembro teve, entretanto, alta hospitalar. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa diz que o bebê foi confiado aos cuidados de uma família de acolhimento. Segundo uma nota da Procuradoria Geral da República, o juiz decidiu a favor da proposta do Ministério Público. Esta determinou a substituição da medida de acolhimento residencial pela de acolhimento familiar. A mãe da criança que abandonou o recém-nascido num caixote do lixo foi detida pela polícia judiciária e está em prisão preventiva. Está indicada da prática de homicídio qualificado na forma tentada. Segundo a Pezota, a jovem mãe asiu sozinha e nunca revelou a gravidez a ninguém, vivendo numa situação muito precária na via pública. Em Portugal, cerca de três dezenas de trabalhadores precários da RTP protestaram em frente à Assembleia da República. Os protestos ocorreram enquanto os deputados debatiam o programa de regularização dos vínculos precários na administração pública. Cerca de 30 trabalhadores da RTP juntaram-se à porta do Parlamento para exigir ao governo que finalize a integração dos precários. 130 já entraram, mas os restantes continuam com vida em suspenso e acusam o ministro das Finanças de ter deixado os processos na gaveta. E dei esta frase uma centena à espera de centena, à espera de uma assinatura. No hemiciclo debatia-se a regularização dos precários. Cá fora, estes 30 em nome de 100 lembravam ao Executivo que são vítimas de um processo que se arrasta. Eu recordo só para rapidamente. O processo começou em 2017, deveria estar por lei concluído em maio de 2018. Não me enganei, 2018. Estamos no final de 2019 e as nossas vidas estão paradas porque o governo não dá seguimento a uma coisa que não sei porquê, ninguém percebe. Os precalhos da RTP garantem já ter enviado várias cartas ao gabinete de Mário Centeno, mas a resposta nunca chegou. Os bolseiros da Universidade do Porto organizaram um protesto contra a precariedade. Os manifestantes consideraram insuficiente o processo de integração do precário. Cerca de 20 bolseiros de investigação da Universidade do Porto voltaram a manifestar-se contra a precariedade. Queixam-se de que o processo de integração de precários foi insuficiente e acusam a Universidade e o governo de enverdar por subterfúgios para não integrar investigadores enquanto beneficiam do seu trabalho. A Universidade não reconhece estes trabalhadores como seus trabalhadores. Ora bem, isto contrasta com depois os rankings da Universidade para onde estes trabalhos contam, os pedidos de financiamento inclusivamente internacional que dependem exclusivamente do trabalho destes investigadores e tudo o resto. Estamos a falar de pessoas que têm 40, 50, algumas mais velhas que estão há 20, 30 anos de bolsa em bolsa ou de recibos verdes em situação sempre precária, que nunca fizeram descontos para a segurança social, que têm longos períodos de desemprego entre bolsas e entre projetos e que não têm direito a subsídio de desemprego, não têm direito a subsídio de férias, não têm direito a subsídio de natal e quando chegarem à reforma, e este, eu gostava de colocar a tónica aqui, porque é um problema que vai ser um problema do país todo. Um país que trata assim os seus investigadores não é um país democrático e desenvolvido. aprovado no processo de integração de precários ou PREVPAP, há quem se queixe de inaceitáveis cortes no vencimento. Foi uma perda líquida de salário na ordem dos 700 euros. Aquilo que a Universidade alega é que o salário foi definido com referência à altura do prazo de requerimento. A legislação do PREVPAP não indica rigorosamente nada no caso das universidades que são fundações e portanto estão num regime de contratação privado ao abrigo do Código de Trabalho. O que a lei de PREVPAP diz relativamente a estes casos é que esse período é para ser tido em conta na definição das condições para sermos regularizados e não relativamente ao salário. Portanto, a definição do salário é pura e simplesmente uma opção gestionária e estratégica da universidade para gastar o mínimo possível com a regularização destes vínculos. do total de 553 candidaturas ao PREVPAP 79 pertenceram a docentes dos quais apenas 5 tiveram parecer positivo. Dos 393 investigadores apenas 10 estão em processo de aprovação. A luta continua lá. 33 pessoas foram mortas em 2019 em contexto de violência doméstica entre 25 mulheres adultas uma criança e sete homens. O anúncio é da ministra da Presidência de Portugal. Os números que temos neste momento da Polícia Judiciária identificam como vítimas de homicídio voluntário consumado. Em situação de violência doméstica a morte de 21 mulheres uma criança e seis homens até ao final de setembro e os dados atualizados ao dia 12 são 33 vítimas 26 mulheres incluindo uma criança uma menina e sete homens. Temos neste momento em curso a elaboração de um manual de atuação funcional e a revisão do auto de notícia ou de denúncia padrão de violência doméstica e temos condições de assegurar que este trabalho estará pronto em março de 2020. Tínhamos inaugurado também e dado os recursos para que pudessem existir gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica já estão instalados cinco em departamentos de investigação e ação penal. Finalmente no plano da saúde foram já realizadas reuniões com todas as 221 equipas de prevenção e violência da violência em adultos e está a ser desenvolvido o plano de ação na área da saúde. Depois de semanas de turbulência política a Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais para elezer o futuro novo chefe do Estado. A votação colocou o presidente José Vaz em posição ao antigo rival e ex-primeiro-ministro Domingos Pereira e outros descandidatos. Pereira é visto como o líder dos observadores políticos internacionais e também da Guiné-Bissau. Seja qual for o resultado a votação representa um marco para a Guiné-Bissau que sofreu vários golpes desde a independência de Portugal. Vaz será o primeiro presidente eleito democraticamente a concluir um mandato completo na Guiné-Bissau. E eu escolho o José Mário Vaz porque ele fazendo o segundo mandato já conhece os caminhos por onde passou onde tem espinhas onde tem vidros onde tem lamaçal ele já não volta a ir ele vai para um outro caminho com outra visão e um caminho diferente. No presidente tem que ter mudança para a Guiné-Bissau e tem que mudar a escola e tem que mudar a situação de funcionários de Guiné-Bissau porque não ocorre para a campanha não ocorre para a espera de um bom resultado. Então a minha quer que eu me esteja para mudar a Guiné-Bissau para mudar a nossa situação porque no país o povo de Guiné-Bissau não sofreu demais. Em primeiro lugar que Deus abençoe a Guiné-Bissau que essa eleição seja uma eleição livre e justa e transparência. Os candidatos que pedem a eleição que acreditem no povo o povo vai se escolher escolher um candidato que vai ajudar a Guiné-Bissau na paz e estabilidade em primeiro lugar. O próximo presidente herdará as dificuldades causadas em parte pelo sistema político. Como é sabido o presidente tem o poder de resitá-lo em determinantes circunstâncias. Uma crise pré-eleitoral surgiu de uma longa luta pelo poder entre Vaz e o partido no poder. Este período elevou a nomeação de sete primeiros-ministros desde que assumiu o cargo em 2014. Recorda-se que o país teve dois primeiros-ministros até Vaz recuar sob a pressão da comunidade internacional. Entretanto, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental alertou para a ameaça de guerra civil. Por isso, pediu às autoridades responsabilidade durante o processo de eleição. A CDAO desempenhou um papel determinante na tentativa de resolver a crise. Assim, impus as sanções econômicas a determinadas pessoas que puseram em causa a normal funcionamento das instituições. No final de outubro, o primeiro-ministro Gomes acusou o candidato presidencial Humaro Embalo de planear um golpe. No entanto, Embalo negou a acusação. Enquanto isso, um manifestante foi morto numa manifestação antigovernamental no início deste mês. Esta eleição assume uma importância particularmente grande porque nós estamos a sair de cinco anos de crise. Cinco anos em que o Presidente da República não foi capaz de respeitar a Constituição, não foi capaz de respeitar o princípio de que as leis se sobrepõem aos homens, não foi capaz de garantir o equilíbrio entre os vários atores e nomeadamente dos órgãos da soberania. Mas eu penso que ao mesmo tempo que eu reconheço isso é preciso felicitar o povo guineense que foi capaz de aceitar mesmo não sendo aquilo que nós procurávamos respeitá-lo enquanto instituição até ao fim do seu mandato. Agora, terminado o seu mandato ele tem que sair. Tem que sair e tem que deixar que o povo guineense escolha em absoluta liberdade. O ministro das Infraestruturas de Portugal defendeu o fim de um desporto nacional que o Parra arranca. Sublinhou que o atual governo toma decisões sobre as infraestruturas necessárias para se viver melhor. O ministro das Infraestruturas defendeu hoje o fim dos habituais impasses nas obras públicas portuguesas. Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas quanto aos atrasos em projetos de modernização dos caminhos de ferro portugueses. Não há nenhum Parra arranca. Nós, se há uma das coisas com as quais nós nos batemos neste Ministério é exatamente com esse desporto nacional de voltar atrás e voltar a estar casero. O ministro falava à margem de uma visita às instalações da administração dos portos do Douro, Leixões e Viena do Castelo nesta que foi a primeira visita oficial do governante desde o início da nova legislatura. Não quis falar em concreto sobre a extensão do quebra-mar de Matosinhos apenas no investimento geral no porto de Leixões. Estamos a falar de investimentos que podem rondar os 500 milhões de euros nas mais diversas facetas. Não parece que faça sentido agora estar a discriminar mas passa também por um novo terminal. Mas são vários os investimentos que serão feitos e que são muito importantes para que o porto de Leixões possa continuar a desenvolver-se, possa continuar a crescer e portanto a servir o país. A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viena lançou em 22 de fevereiro o concurso público para o prolongamento do quebra-mar exterior e das acessibilidades marítimas do Porto de Leixões. O projeto de prolongamento do quebra-mar aponta para uma empreitada de 141 milhões de euros e um prazo de execução de 30 meses. A terceira edição do Festival sobre Saúde Mental que decorreu em Lisboa abandonou temáticas como o burnout ou as demências. Debrouçou ainda sobre o que atormenta a mente dos portugueses. O Festival Mental que pretendeu ajudar a combater o estigma e a iliteracia em relação à saúde mental começou em Lisboa. A sua programação inclui cinema, música e debates. O Festival Mental é um festival que tem como objetivo primordial combater o estigma em saúde mental para toda a sociedade. É um festival que visa todas as pessoas daí ter uma programação preparada para todas as idades. Todos nós alguma vez na vida temos um período ou uma fase em que sofremos de um problema de saúde mental e raramente queremos de uma maneira geral admiti-lo porque ainda há muita vergonha ainda há muito aquele complexo de que sozinhos somos capazes de resolver porque senão somos fracos. Uma pessoa se for falando até consigo própria e autoanálise saber como é que está a sentir e em vez de desvalorizar aquilo que está a sentir dar valor a isso está a pôr em primeiro lugar a sua saúde mental e a partir do momento tem que estar bem consigo própria consegue estar também bem com os outros. A sessão inaugural da terceira edição do mental iniciou-se formalmente para o grande público no passado dia 16 enquanto no Porto o mental decorreu nos dias 21, 22 e 23 deste mês. Durante o festival foram recebidos 21 filmes a maioria dos quais curtas metrazes de ficção e documentário. As sessões de cinema decorreram os dias 7 e 13 deste mês no Cinema City Avalade em Lisboa. Tiveram também lugar nos dias 21 e 23 no auditório da Casa das Artes no Porto. Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena as GEMEN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto